Olha que baita oportunidade a Hype Motors tem pra você, essa semana tá arrebentando, né Tiagão? Exatamente, Alex. Separamos três ofertas até R$ 50 mil em motos do Big 3. E pra começar, essa maravilha aqui, ó. Exatamente. Primeiro essa Tiger 800 com preço especial por R$ 47,990. Temos também essa Vestron 650 com preço excelente R$ 49,990. E pra fechar, essa NC 750X impecável por apenas R$ 46,990. Essa é a oportunidade pra você aqui na Presidente Vargas. R$ 905, esquina com Antônio de Derixen. E o WhatsApp da loja, Tiagão? 16-991-48-5833. Oportunidade assim, você encontra onde? Na Hype Motors, vem!